Oi Walter, tudo bom? Bom dia, prazer Patrícia. Prazer, fica à vontade. Podemos entrar? Fica à vontade? Pode, fica à vontade. E olha aqui gente, já tem um café esperando pela gente. Bem fit, não é Walter? É, isso aí é o dia a dia do Walter, porque meu peso tanto abaixa rápido, tanto ganha rápido. Vamos sentar então? Bora, vamos. Que de manhã seja aqui um pastelzinho, uma coxinha, entendeu? Isso, mas hoje é coisa do passado. Tem a Júlia também que me ajuda muito, minha esposa também que me ajuda demais, entendeu? A esposa é focada. Isso, é focada. Já isso, tá na academia, tá treinando já, entendeu? É uma coisa que ela gosta bastante, é uma parceira, entendeu? É uma parceira que sempre me ajuda. Mas é igual que eu falo, eu sozinho eu não chegava, né? Não chegava. Tem que ter um algo a mais, umas pessoas a mais, porque querendo ou não, é a Júlia que trabalha aqui em casa, que faz isso. É difícil pra jogador, é muito difícil, eu não quero que ninguém passe o que eu tô passando. É difícil demais você não puder ir pro treino, treinar com seus companheiros. Ele proíbe isso. Como que você é proibido, é, você não, proibido trabalhar. É isso que a gente faz. Ele proíbe você a trabalhar. Como o Goiás me deu a chance, muita gente ficou com o pé atrás. Porque tudo que o Walter fez... Gente do Goiás. Isso, gente do Goiás. Que só me apoiou assim, um cara firme que falou, confio em você, eu não gosto de mentira, eu não gosto de ficar puxar saco de ninguém. Eu sou o cara verdadeiro. Foi o seu aleto dinheiro. Só. Só. Cheguei no Goiás, todo mundo... E lá, esses dois meses que eu fiquei, eu ganhei a confiança de todos. Eles viram que o Walter daquele passado lá, do Goiás e tal, já era. Agora, como que foi? Porque uma das primeiras pessoas que você comunicou foi o seu Aylê, né? Como que foi dar essa notícia pra ele? Foi muito difícil. E chorei. 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 E a gente chorou junto. Ele ficou muito triste. Só que ele falou uma coisa pra mim assim, ó. Eu tô junto com você. O Goiás tá junto com você. E hoje, a gente vai correr atrás do seu caso. Conversão demais, café da manhã tomado. Agora, eu vi ali algumas curiosidades, né, Estante? A gente pode ir ali, dar uma olhadinha? Pode, pode ir. Vamos lá. Muita gente fala assim, ah, Walter, você é muito puxa-saco do Goiás. Mas não é isso. Olha o que eu ganhei com o Goiás. E os prêmios virão com o Goiás? Deus queira que sim, porque se você for ver, tudo que eu tenho foi graças ao Goiás. E eu posso ter certeza, o Goiás me abriu as portas. Eu creio que, se não ser esse ano, vai ser o outro ano. Mas eu creio que seja esse ano, pra colocar mais um presente aqui junto com a torcida do Goiás, que eu tenho um carinho muito grande. E aí